E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um simulador de ladrão e hoje jogando a House of Thieves, a casa dos ladrões, onde nós vamos planejar os maiores roubos e vamos aqui começar nessa casa residencial no bairro Feliz da Amizade olha só, que bairro mais bonito, as borboletas estão voando é um ótimo dia pra roubar uma casa, não é mesmo gente? se você concorda, dá joinha, então vambora bom, precisamos aqui começar o nosso roubo e como eu sou um ladrão profissional, claro que eu preparei a minha lista de coisas para roubar precisamos de um pote de café, claro, que ladrão não vive sem café diamante, por que não? um bolo fatiado, por que né? a gente tem que bater aquela fominha precisamos também de uma fatia de pizza, por que né? um bolo não é o suficiente também precisamos de uma futebol americano de uma bola de futebol americano um tomate, um sabonete uma chave de feina amarela e também uma rosquinha eu acho que esse ladrão aqui, ele tá com muita fome, viu? mas bom, vamos aqui começar o nosso roubo fica abaixadinho, fica quietinho e... pista encontrada, beleza e vamos aqui começar, minha gente bom, já vamos abrindo, olha aí não era a chave de feina amarela? pegamos a chave de feina amarela, perfeito ok, tem uma fatia de pizza no... na gaveta quem que guarda pizza na gaveta, minha gente? esse povo dessa casa aqui deve ser maluco bom, a gente tem um frisbee um martelo bom, vou continuar abaixado ok, alguma coisa pra cá beleza, tem roupa véia não, roupa véia suja, não quero ah... por que a gente pode roubar esse carro? pô, eu quero roubar esse carro, minha gente se eu posso roubar a fatia de pizza da gaveta por que eu não posso roubar o carro da garagem? não? eu acho que não, minha gente tá, alguma... alguma ferramenta? não, pote de café, diamante, bolo tomate, sabonete tá, precisamos de tomate, sabonete e rosquinha ok, o que que a gente tem aqui? ó, enxaguante bucal tem papel higiênico, não dá pra pegar tem... o que que é isso? é um creme? tá, algo aqui, não abre beleza, cozinha cozinha, a gente vai encontrar muita coisa então vambora tomate, perfeito tem um cachorro quente ué, a gente não tá com fome não? vamos levar o cachorro quente também o pote de café tá, é, que mais aqui? precisamos de rosquinha, sabonete a bola de futebol americano e o bolo ah... bolo, talvez aqui não tem pão, ok bom, vamos é, tem mais uma coisa pra cá opa, rosquinha quem que guarda a rosquinha na gaveta, minha gente? esse povo é maluco tá, vamos terminar aqui belezinha ó, vamos levar esse Playstation 7 aqui? não ou o controle da TV? também não bom, vamos pro segundo o que que é isso aqui? tem um cartão de acesso? você encontrou algo útil? esse cartão deve dar acesso a algo ok beleza nada pra cá tem... isso aqui é um diamante? isso aqui é um rubi? não beleza, vamos pegar esse cartão e vamos subir, minha gente onde que eu passo esse cartão? não, não é no banheiro onde que eu passo esse cartão? talvez nesse cofre eu vou abrir esse cofre, minha gente olha aí o que que é isso? é tipo um... é uma esmeralda? o que? é um diamante? é um diamante, gente um diamante roxo que doido mas beleza falta o bolo falta a bola de futebol americano e também um sabonete bom, sabonete a gente vai encontrar aqui, beleza esse eu já ia estar pensando que banheiro que não tem sabonete bom, falta o bolo a bola de futebol americano não, a bola vai estar aqui no quarto né, certeza, certeza bola, ok talvez aqui ah, pera o que mais que falta? o bolo pera, o bolo tá aqui peguei e aí, completamos? é só a gente ir embora? vambora, minha gente pera, completamos beleza saque completo 3 minutos e 44 e ganhamos uma estrela bom, esse jogo não sabe que que é um ladrão profissional, minha gente com certeza era... ai meu Deus o dono parece estar longe ok rapaz a gente já começa aqui o segundo roubo na hora, minha gente beleza vamos tentar aqui a porta principal ok cap cap clitli ok cap clitli pra você também, jogo eu acho que é tipo o que? porta trancada mas ó tá aparecendo o dono parece estar longe opa você está escondido escondido mas ele está próximo ok eu posso abrir essa porta beleza vamos lá, hein galera pera, mas o que eu preciso roubar? fatia de pizza bola de futebol tá perto bola de futebol americano pasta de dente pão chave inglesa rosquinha cálice de ouro queijo no prato raspadinha na garrafa meu Deus, minha gente que tipo de ladrão é esse? tá alguma coisa aqui? tem galão? tem aspirador? não abre essa porta vocês viram, né? tinha um pé ali do meu lado, gente beleza essa porta que abre abre aqui, o dono parece estar longe beleza a gente está no quarto, galera vambora, vambora, vambora cálice de ouro ok, bola beleza algo aqui embaixo não tranquilo meu Deus, gente esse jogo aqui já está ficando tenso ok eu vou tentar, gente é pegar tudo e o que for pra roubar ele vai guardar no inventário e o que não for a gente joga fora né? ok não meu Deus será que ele escutou, gente? eu espero que ele não tenha escutado viu? ok vamos aqui no banheiro porque pelo menos se ele for pro quarto a gente está aqui no banheiro algo no banheiro é, pasta de dente pasta de dente aqui, ó pasta de dente beleza ai, eu dei descarga não, não, não eu queria pegar pasta de dente beleza vambora, vambora, vambora aqui caraca que quarto gamer é massa tá, a gente precisa de pão chave inglesa fatia de pizza é, queijo no prato e raspadinha tá, é só ai, ai, ai meu Deus e tem um PS5 aqui vai que o PS5 vambora, vambora vambora, vambora vambora, minha gente tá, sai daqui toma arremessei nele ai meu Deus ele me capturou filho da mãe eu pulei no colo dele o que que foi isso minha gente vai, vambora vambora vamos tentar mais uma vez a gente vai fazer esse roubo a gente vai concluir e a gente vai roubar o PS5 dele minha gente vambora tá, ele tá próximo tá, fatia de pizza lata de refrigerante hambúrguer frigideira sabonete controle de videogame raspadinha moeda e bolo beleza vambora vambora ok pista encontrada tranquilo meu Deus foi por perto foi por perto ok ele foi pra esquerda belezinha o dono parece estar longe tranquilo vamos aqui roubando tudo joga pra lá ok eu ainda não sei se o som gente atrai ou não o dono aqui da casa mas assim é bom a gente até dar uma testada não sei arremessar coisa longe talvez quebrar alguma janela derrubar quadro ó continua escondido mas ele tá próximo beleza corre, 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 corre que ele abriu aquela porta ok ai, mas alguma coisa aqui na cozinha é hambúrguer frigideira frigideira não cadê a frigideira? tá, abre aqui belezinha belezinha abre nada ok não tem frigideira ali meu Deus que casa que não tem uma frigideira se tá pedindo pra eu roubar uma frigideira tem que ter uma frigideira eu fui visto não, não, não tem nada aqui não tem nada aqui não moço tem nada aqui não não tá acontecendo nada será que eu posso tentar me esconder gente? ou tentar fugir dele? você continua escondido mas ele está próximo ok eu acho que a gente despistou ele então ai você está escondido ok calma beleza o dono parece estar longe rapaz então dá pra gente continuar gente é só a gente tentar se esconder sabe foi só um fantasma ele não viu nada o dono tá longe é um hambúrguer beleza ai eu fui visto tá bola de futebol na sua cara beleza abre essa porta fecha essa porta ai meu Deus corre, corre, corre gente que ladrão é esse que foge dentro da casa do homem ok beleza vambora frigideira, sabonete, controle de videogame tá cadê o controle, cadê o controle o cara pera a frigideira está aqui do lado da cama dele claro vai que você está com fome no meio da madrugada não é mesmo? e tá eu não vou culpar ele beleza ok fecha essa porta belezinha, belezinha ok algo aqui ele tá próximo gente ele tá próximo ele tá próximo beleza o dono tá longe ok ai ele viu, ele viu, ele viu abre isso aqui se esconde se esconde minha gente vamos de novo vamos de novo foge, foge, foge ok joga pra lá beleza, beleza, beleza calma se esconde aqui atrás beleza tô escondido fatia de pizza lata de refrigerante sabonete controle raspadinha e bolo fatia de pizza beleza pega fatia ok tem um trenzinho a gente não precisa de trenzinho beleza eu tô escondido mas ele tá pronto tem uma trepe tem uma armadilha eu posso pegar isso aqui eu acho que é pra ele pegar a gente viu e tem uma rosquinha aqui ah não a gente não precisa de rosquinha dessa vez tá joga aqui a rosquinha beleza tá o dono parece que tá longe vamos abrir esse armário dá pra gente se esconder no armário que incrível perfeito perfeito o bom que aí pelo menos a gente consegue ver aqui o corredor e se o cara passar a gente sai porque né ele foi meio aqui pra nossa lateral hein e aí eu vou sair eu vou sair beleza algo aqui tá dá pra gente abrir mas aparentemente tem uma salsicha não, não é preciso disso ok precisamos de lata de refrigerante sabonete controle raspadinha e bolo é bastante coisa ainda aqui abre 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 nada ele tá aqui não tá não beleza eu pensei que ele tava pra lá arremesse isso daqui lá pra frente ok precisamos de bolo raspadinha abre bolo bolo vai ter na geladeira boa sanduíche não banana não ai eu fui visto eu fui visto corre 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 se esconde se esconde beleza shhh tô escondido você viu ele foi pro outro lado minha gente ele foi pro outro lado eu consigo abrir a lista aqui não vambora vambora tá sabonete controle raspadinha e lata de refrigerante vambora vambora a gente vai concluir esse roubo ai meu deus corre corre a gente vai concluir esse roubo minha gente talvez não hoje mas a gente vai concluir vou tentar ver será que eu consigo abrir alguma janela alguma outra entrada pra tentar roubar de outra forma minha gente coitada esse cara que ainda não ligou pra polícia porque né ó mostra o que é a campainha beleza corre pro outro lado corre pro outro lado mas meu deus se o homem tivesse ligado pra polícia eu já tava mortinho vem pra cá vem pra cá mas você viu uma boa forma de despistar ele ele é tocar a campainha e abre ai eu fui visto ai ai sai não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui não sai de mim sai de mim sai de mim sai de mim beleza eu tô escondido tá fecha essa porta belezinha ai não beleza gente tô de volta aqui agora só falta duas coisas pra gente acabar com esse roubo falta a gente pegar uma chave inglesa e uma raspadinha na garrafa eu ainda não sei o que é essa raspadinha mas bom a chave inglesa eu já tenho meio que certeza aonde que ela tá e é lá na garagem que eu acho que é onde o nosso amigo tá não beleza então vamos aqui beleza a chave inglesa perfeito falta só essa era a raspadinha beleza concluímos perfeito e vencemos esse cara finalmente mas galera eu espero que você tenha curtido esse jogo se você gostou não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo galera bate aqui falou tchau e fui